Olha, a reportagem da TV Imigrantes está atendendo o morador aqui do bairro Jardim São Paulo. Segundo ele, a sua mãe ficou por horas em um banco aqui, conveniado com a prefeitura, para poder receber o pagamento. Foram quantas horas que sua mãe ficou esperando, Rosalvo? É, meu nome é Rosalvo, minha mãe vai fazer 70 anos de idade, e mudaram a conta de um banco para outro. Minha mãe foi para o banco, era 10 horas da manhã, e chegou, voltou do banco hoje 14 e 30 horas quase, entre índice e vinda de prefeitura e banco, e não resolveu não receber o pagamento. Segundo ele, só vai receber daqui a dois dias ainda. Ou seja, para quem é idosa, é difícil, porque não tem como esperar. É, isso aí que a gente olha, cara. Eu não vou falar nem que é total desrespeito do governo aí da prefeitura, não, mas é covardia você fazer isso com uma pessoa de 70 anos de idade, e fora que lá tinha mais de 200 pessoas sendo maltratadas pelos funcionários, as pessoas ainda eram maltratadas. No banco não, mas na prefeitura estava sendo tratada igual cachorro, uma tremenda covardia do prefeito, cara, do prefeitão, dos seus assessores. Bom, qual a providência que vocês pretendem tomar nesse caso? Bom, a princípio o que a gente quer resolver primeiro é para ver se consegue, para minha mãe receber esse salário, que vai ter que estar amanhã de novo, na prefeitura, no banco, não conseguir resolver hoje, e depois a gente vê se a gente consegue acionar a justiça para a situação dela de danos morais aí, porque minha mãe tem 70 anos de idade, nem respeita aos idosos aí, eles não têm, a prefeitura nem isso tem. O banco tem infraestrutura para atender um número elevado de pessoas? O banco não tem nenhuma. Eu sou correntista do banco, desse banco lá, não vou citar o nome, eu sou correntista, ele não tem seis caixas eletrônicos, e sempre lá funciona três, quatro caixas só de saque, ele tem lá dois, quatro gerentes, nem o tamanho do banco tem condições. O outro banco, por ruim que fosse, ele tem, eu acho que, 15, 20 caixas e não dava conta. Aí pegaram um banco de seis caixas, eu não sei qual o interesse de quem foi, não tem condição nenhuma. Inclusive o banco hoje, ele tem pessoal funcionário de fora para atender as pessoas, porque os do banco não têm condições. Vocês ouviram relatos de pessoas que também não foram bem atendidas pelo banco? Ouvi diversos relatos. Na verdade, no banco lá, é porque não tem nem como ser atendidas as pessoas. Onde estão sendo mal atendidas é na prefeitura. Mas lá no banco, as pessoas são mal atendidas, mas devido a um medo de retaliações, eles não vão falar. O colega meu me questionou, mas ninguém reclamou, mas o pessoal, cara, é funcionário. E a retaliação? A pessoa vai reclamar? Não vai reclamar. Agora eu não, não trabalho na prefeitura. Então o problema todo está no atendimento, na recepção da prefeitura municipal de Italflatona? É, eu acho que sim. Eu acredito que sim, porque o banco é porque não tem condição mesmo de atender. E a prefeitura é porque está atendendo mal, tratando o pessoal. É igual cachorro, cara. Na maior covardia os funcionários que estão lá. E eles sim, eles teriam que tratar o pessoal bem. Teriam que ter tido um planejamento. Porque, segundo eles, desde outubro que está sendo avisado, não sei onde, mas, segundo eles, está sendo avisado, porque não foi pegando essas pessoas, porque não colocou no contra-cheque avisando. É falta de planejamento, cara. É administração ruim mesmo.